É meus amigos, as informações de Mortal Kombat 1 não param de surgir aí pela internet afora e temos vários conteúdos saindo aí da galera que pôde testar tivemos live lá na Warner Play com o Ariel do Combo Infinito também que foi muito legal a gente vai trazer vídeos ainda com relação ao que foi falado por lá mas no vídeo de hoje nós precisamos conferir aqui todos os diálogos que foram revelados até o momento da galera que pôde testar o game e tudo mais que entregam algumas coisas bem interessantes pra história do Mortal Kombat 1 confirma aí a vinda de personagens que algumas pessoas estavam na dúvida e tudo mais e nos fazem pensar sobre algumas coisas que podem acontecer Saudações Delício Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, você já tá ligado no esquema deixa aí o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento e antes da gente começar a ver esses diálogos aqui galera só duas informações importantes que eu quero passar aqui logo no início do vídeo que serão necessárias pra gente poder discorrer um pouquinho depois da gente assistir os diálogos é que o nosso querido Ed Boon, como vocês bem se lembram confirmou que Scorpion e Sub-Zero são irmãos ele não diz necessariamente se são irmãos de sangue ou são irmãos por liderarem o clã lado a lado de alguma maneira como a gente vê no trailer ali os dois aparecendo juntos e tudo eu acredito que ele queira dizer que são irmãos de sangue pelo menos foi a forma ali que ele passou pra gente e a outra informação importante é reparem na tela de seleção de personagens aqui dessa versão demo que as pessoas lá jogaram e tudo nós não temos Scorpion como personagem jogável assim como a nossa querida Milena eu acredito que eles não colocaram esses dois personagens nessa build que nós vimos no trailer de gameplay aparecendo pra não entregar demais a história principalmente do Scorpion no envolvimento dele ali com o Bi-Han, os Lin Kuei e tudo mais que a gente vai ver logo mais, entendeu? então sim, bora conferir isso daqui e a gente vai traduzindo e comentando vamos lá, hein? ele fala eu descobri os seus segredos e os outros aí o Kenshi diz pro Sub-Zero essas são as táticas dos Lin Kuei? extorsão? então a gente vê nesse primeiro diálogo aqui que o Bi-Han não é um cara muito legal não, cara e isso só vai piorando nos prós o Liu Kang simplesmente confirma a Jade no jogo pra gente e fala que ela é uma condessa e pra Kitana manter ela por perto pois ela é importante pro futuro da personagem e aí a Kitana obviamente ela não entende nada e fala tipo, ó você poderia ser mais críptico, né? mais misterioso porque o Liu Kang obviamente por ser o criador dessa nova era manja das paradas que aconteceram antes, né? então pelo menos, ó confirmação da Jade nós temos agora nós temos que aguardar a revelação oficial da personagem pra gente poder ver o design, gameplay e tudo mais que eu acredito, sim, que ela será jogável e parte da história como a gente viu, né? a Kitana questiona o Liu Kang, né? o sofrimento dos reinos vai cessar em algum momento? e aí o Liu Kang simplesmente fala aqueles que vivem neles é que vão decidir se esse sofrimento vai parar ou não eu tô sentindo, cara que essa história vai ser bem mais profunda, tá? é um sentimento inicial que eu tenho com base nesses diálogos aqui do que a gente já viu nas histórias pra trás do Mortal Kombat, saca? eu tô ficando bastante curioso pra poder ver o que que vem por aí nessa parada, manja ó, ele falou que ele tava ansioso por essa luta e a Kitana perguntou se ele gosta tanto assim de perder e chamou ele de Terráqueo, né? Earthrealmer que ela comenta ali a Kitana, ela fala sobre o Kenshi perder a visão dele e a gente percebe um sentimento ali de empatia dela pelo Kenshi e aí o Kenshi comenta, né? se tem uma coisa que ele não aguenta é pena dos outros por ele entendeu? no caso, pela condição dele ali que ele acabou ficando cego durante a campanha, cara eu já tenho mais ou menos uma ideia de como isso pode acontecer e a gente vai discorrer um pouco melhor sobre isso aqui em um outro vídeo, tá, pessoal? I misjudged you and your comrades didn't help you had a snake hissing in your ear aqui é outro diálogo interessante com relação à história onde a Kitana diz que ela julgou mal tanto o Kenshi quanto os camaradas dele e aí o Kenshi diz não ajudou muito você ter uma cobra falando nos seus ouvidos a gente sabe muito bem que essa referência de cobra é muito utilizada como um apelido carinhoso pro nosso querido Shangão será que ele é a cobra a que ele se refere que ficou ali apitando no ouvido da Kitana? é, meus amigos essa história tá ficando cada vez mais interessante mas vamos seguindo, ó ali ele pergunta pro Liu Kang e Sushin me quer de volta essa é aquela personagem que a gente sabe muito bem ali que teve um envolvimento com o Kenshi e eles tiveram o nosso querido Takeda tanto é que vocês se lembram na HQ do Mortal Kombat X que eles estão fugindo e tudo mais e aí o Kenshi lá em conversa com o Scorpion faz menção a essa personagem essa é a mesma Sushin que ele tá mencionando aqui e ele comenta sobre ela querer ele de volta entendeu? então eles deviam ter algum tipo de envolvimento ali acabaram rompendo por alguma coisa que o Kenshi possa ter feito e aí o Liu Kang diz que ela causou uma forte impressão assim como o Kenshi fez antes entendeu? então a gente deve ver nesse modo história que disseram que vai ser mais amplo do que o do Mortal Kombat XI o desenrolar desse envolvimento tanto do Kenshi quanto da Sushin o que eu também acho muito legal pro desenvolvimento do próprio personagem porque o Kenshi ele é muito foda a gente vê aqui que o Liu Kang questiona né falando que a guerra do Kenshi contra o submundo está tirando vidas inocentes e aí o nosso querido Kenshi fala tipo eu sou culpado pela violência desenfreada dos meus inimigos então assim a gente percebe que o Kenshi parece estar aí em uma jornada nesse modo história de vingança contra o submundo entendeu? e eles devem desenvolver um pouco mais isso aí durante o plot do personagem mas tem uma outra menção aqui a um grupo muito conhecido que daqui a pouco a gente chega lá nos diálogos a seguir vamos lá hein é aqui a gente vê a menção ao nosso querido Quile Yang que tinha muita gente aí se perguntando pô será que a gente não vai ter o Quile Yang será que ele vai aparecer será que ele vai surgir ele mais pro final da história e tudo mais? não não cara o Quile Yang estará presente sim como o próprio Kenshi já diz ali ele tem uma interação com o personagem que diz pra ele não confiar no dragão negro que a gente sabe muito bem que a organização criminosa é liderada pelo nosso querido Keno e o Liu Kang diz que nessa timeline em todas as outras eles são um bando de arruaceiro um bando de criminosos safados você não pode confiar nele de forma alguma mesmo entendeu então nós temos aí a confirmação de que Quile Yang estará dentro dessa história e isso cara nos faz pensar muitas outras coisas relacionadas ao próprio Bihan nos diálogos que vão vir a seguir vamos lá hein aqui o Liu Kang faz a menção ao templo dos elementos um local bastante conhecido lá do mitólage se vocês bem se lembram e o Bihan fala que ele vai pegar o poder que ele trancou lá dentro pra si agora a pergunta que fica é qual será esse poder que o Liu Kang escondeu lá dentro será novamente um amuleto a gente lembra muito bem que o artefato que estava sendo guardado lá no mitólages era na verdade o amuleto do Shinnok que o Sub-Zero pega e tudo mais só que pensando nessa nova era do Liu Kang e o Shinnok sendo o filho da crônica eu imagino que o Liu Kang possa ter moldado esse novo mundo sem a existência do Shinnok pelo menos essa é a primeira percepção que a gente tem não sabemos aí como vai ser o desenrolar dos fatos mas fica ainda aí o mistério sobre qual é este poder que está sendo guardado ali deixa aqui embaixo nos comentários suas opiniões e bora seguir aqui o Bihan questiona o Liu Kang falando que a terra não é um lugar pra ele governar e aí cara essa frase do Liu Kang a tradução dela ficou um pouco confusa pra mim até joguei no Google Tradutor pra poder ver pela tradução literal dessa frase que ele manda ele diz algo como nunca foi não foi alguma coisa assim se vocês entenderam algo diferente disso aí deixa aqui embaixo nos comentários mas a gente vê que existe um certo rancor ali na fala do Bihan e que pelo jeito ele não gosta de ter alguém digamos acima dele lhe dando ordens eu acho que por isso ele faz esse questionamento aí pro Liu Kang e é por isso que ele toma algumas ações que a gente vai ver nos próximos diálogos aqui a seguir que vão desencadear algumas coisas aí não tão boas pros Lin Kueis por causa de atitudes do próprio Bihan mano vamos seguindo aqui o Liu Kang fala que as ações do Bihan custaram vidas e aí ele fala que tudo isso foi para os melhores interesses dos Lin Kueis ou seja da forma como Bihan imagina que deve ser o clã dos Lin Kueis e tudo mais ele pelo que a gente tá vendo nesses diálogos aqui trilhou um caminho não muito virtuoso como o Liu Kang esperava eu acredito nessa nova era pros Lin Kueis e aí o fato dele dizer aqui que as ações do Bihan custaram vidas né tiraram vidas eu imagino que possa ter alguma coisa a ver talvez com o nosso querido Scorpion tanto é que ele é um dos personagens que não aparecem nessa demo e eu até estranhei deles não terem colocado porque poxa o Scorpion é um dos personagens clássicos do jogo ali que eu imaginava que estaria disponível nas primeiras builds e tal mas não está pode ser que tenha algo relacionado à história nisso daí mas vamos seguindo que nós temos ainda mais alguns diálogos bem interessantes do Bihan pra gente poder conferir aí ó a Kitana questiona o Bihan falando que o clã dos Lin Kueis serviam uma causa nobre e aí o Bihan rebate dizendo que melhor agora que eles servem apenas a eles mesmos ou seja vai ter uma treta muito cabulosa aí envolvendo os Lin Kueis pelo que a gente entende com essas poucas informações que estão sendo tragas pra gente nesses diálogos o Bihan ele deve estar à frente do clã e ele quer levá-los pra uma outra direção sem depender de ninguém mesmo que ele precise passar por cima de outros pra poder conseguir isso entende? eu estou sentindo que esse futuro do Bihan aí está se moldando pra uma outra coisa pra um outro personagem quem sabe aí que pode aparecer talvez não nesse num próximo ou quem sabe no final da história a gente tem alguma surpresa não sei vamos seguindo aqui que tem mais diálogos se liguem nesse diálogo aqui do canal Future Boy Who entre o Bihan e o Liu Kang que interessante cara pois é ele comenta eu não sabia sobre os experimentos de Shang Tsung e aí o Liu Kang questiona se você soubesse a sua escolha teria sido diferente ou seja o Bihan nessa nova história ele de alguma maneira acaba se envolvendo aí com o Shang Tsung o nosso querido feiticeiro deve convencer o Bihan de alguma forma ali a ajudá-lo no que ele precisa em troca do Bihan conseguir o que ele quer de repente o Shang Tsung ali vendo esse rancor do Bihan ele querendo desvincular os Lin Kueis pra eles poderem ser um clã independente por assim dizer não seguir em ordem de ninguém e tudo mais acaba aceitando a oferta do Shang Tsung e pode ser que uma dessas condições que ele levante pro nosso querido Bihan é de repente entregar quem sabe o Scorpion pra alguma coisa que ele queira fazer e o Bihan ali disposto a fazer de tudo pra poder alcançar ali os seus objetivos acaba entregando mesmo o Scorpion sendo irmão dele como disse o nosso querido Ed Boon será mesmo que o Bihan vai estar de conchavo aí com o Shang Tsung de alguma forma pra poder alcançar seus objetivos como eu acabei de comentar ele acaba entregando o Scorpion de bandeja pra algo que o Shang Tsung queira fazer é enganado no final das contas essa história ela tem uma continuidade ali até o final onde o Bihan pode acabar morrendo de repente pelas mãos do próprio Scorpion porque a gente vê que o personagem né nosso querido Kentinho ele usa no gameplay os seus poderes de fogo inclusive em um dos Feral Blows que são mostrados ali com o Camel Kung Lao durante o gameplay dele também quando o nosso querido Liu Kang que tá aparecendo exatamente agora na tela pra vocês a gente vê alguns vestígios do poder de fogo dele aparecendo será que essa vai ser a nova história que eles vão contar de como o Scorpion acabou conseguindo seus poderes o que será que é esse experimento do Shang Tsung que ele menciona entendeu será que ele fez alguma coisa realmente ali com o Scorpion acabou matando ele ele vai acabar ressurgindo como espectro de alguma maneira de repente com o envolvimento do Quan Chi se ele estiver no game ou será que até isso a forma como ele consegue esses poderes eles vão modificar ou será que isso não vai acontecer da forma como a gente imagina aqui sabe eu tô simplesmente extrapolando as ideias jogando aqui no ar e eu quero muito saber a opinião de vocês acerca disso e aí cara nós temos também a confirmação como vimos nos diálogos do Kuai Liang dentro do jogo que pra mim só o envolvimento dele aumenta e muito as chances de uma morte aí do Bi-Han acontecer o Kuai Liang assumir o manto do Sub-Zero num próximo jogo e aí o Bi-Han se tornar o nosso querido noob Saibot também entendeu inclusive nós temos ainda uma outra possibilidade e se aquele Scorpion ali cara for o Kuai Liang o Max Vianna ele fez um vídeo falando especificamente disso lá no canal dele então confiram lá e olha só como um fã de longa data do Hanzo Hasashi que pode estar no game também e eles desenvolvam um plot de forma que ele assuma o manto do Scorpion depois eu torço bastante o nariz pra esse negócio aí cara de verdade agora a grande questão e a pergunta que eu deixo aí pra vocês responderem aqui no comentário levantarem as suas teorias também é será mesmo que o Bi-Han vai entregar o Scorpion ali o seu irmão de alguma maneira pro Shenzung fazer esses experimentos que acaba matando o personagem e ele vai acabar ressurgindo como espectro que a gente conhece de alguma maneira ou esses experimentos são feitos de uma forma diferente como a gente tá imaginando visto que eles mudaram algumas coisas aqui dentro não é difícil a gente imaginar que até mesmo essa origem dos poderes do Scorpion possa ser diferente e a partir daí com tudo isso que acontece o ressurgimento do Scorpion talvez isso acabe culminando na divisão dos clãs que a gente vê ali que o Scorpion ele é um Lin Kuei junto com o nosso querido Sub-Zero e acabe surgindo no meio dessa história os Shirai Ryu que a gente tanto conhece cara eu só sei que eu tô muito curioso poder ver o desenrolar disso tudo aí quero ver demais como é que isso vai acontecer e é claro que eu quero muito saber a opinião de vocês acerca disso e obviamente as suas teorias também as suas ideias conforme o que foi dito aqui nesses diálogos antes das lutas começarem espero que vocês tenham curtido esse vídeo meus amigos deixem embaixo seus feedbacks o que vocês pensam a respeito disso e como é que tá o hype de vocês pra essa história eu vou adorar ver os comentários de todos e mais uma vez não se esqueçam do likezão aí se inscrever no canal ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijão pra todo mundo aí até mais e fuemos meus amigos e aí e aí e aí Obrigado.